Essas imagens que você acompanha agora são da UTI do Hospital Regional São Paulo de Xancherê. Familiares de dois pacientes celebraram o Dia dos Pais com música. Olá, eu sou a Cristine Maraga, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago essa informação agora no nosso Direto da Redação, para um oferecimento de ferragem em Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Bem, agora você acompanha mais detalhes da história dessas duas famílias que proporcionaram momentos de alegria para os papais. O morador de Xaxim, Deolindo Fachin, de 68 anos, está internado há um mês para um tratamento cardíaco. Já o faxinalense, Vilso Prudente, de 51 anos, está hospitalizado há uma semana. Os dois se conheceram dentro da UTI geral do hospital e descobriram que compartilhavam uma paixão em comum, tocar gaita. Em conversa com a equipe multidisciplinar do hospital, surgiu a ideia de autorizar os familiares para tocar o instrumento dentro da UTI. A ideia foi motivar os pacientes, humanizar o atendimento e, claro, alegrar o dia deles. E deu super certo! Olha só! Agradeço a Deus também por vocês, né? Ceder essa oportunidade para eles aí, né? Mostrar um pouco do talento deles aí, que são dois jovens aí, né? Então, e que eles prossigam essa carreira deles, né? Que em vez de procurar outros lados, né? Que vão para esse lado aí, que outra coisa melhor não tem, né? E é o filho do senhor? Esse é meu filho. E o senhor que ensinou a lhe tocar gaita? Uma boa parte eu fui eu que ensinei. E agora é na expectativa de melhorar e conseguir voltar para casa. É, voltar para casa e dar umas puxadas nessa gaita preta aí também. Tá com saudade de tocar gaita? Também tô. Ah, para mim foi... Eu me senti bastante feliz, assim, porque dificilmente a gente pode entrar no hospital com um instrumento, alguma coisa, ainda mais numa UTI, né? Fazer o que a gente fez hoje, né? E não foi só para a recuperação do meu pai e de todos os pacientes, né? Na verdade, porque a gente vê a mudança na hora, no rosto da pessoa, né? Com a música, porque a música, na verdade, se parar para analisar uma terapia, né? É, para mim foi uma imensa alegria, né? Não só para mim, né? Mas no rosto de cada paciente, a gente vê a felicidade. Até teve pacientes cantando junto com a gente, né? E isso fica marcado para a gente, né? Para uma coisa muito emocional, né? Se aproximando do Dia dos Pais, domingo nós vamos ter o Dia dos Pais e entendendo também que era o desejo desses pacientes que estavam na UTI e dois em especial, né? O seu Deolindo e o seu Wilson gostam muito de acordeão e foi levantada a possibilidade de um dos seus familiares vir tocar. E por uma surpresa da equipe, entre eles acabaram se conversando e a gente percebeu que tinha um outro familiar que também tocava gaita e hoje a gente conseguiu proporcionar, então, esse momento de interação, esse momento de música lá na UTI, que foi muito bacana com os pacientes. Bom, pelos depoimentos você já viu que a ideia foi aprovada tanto pelas famílias quanto pelos próprios pacientes. Muito bacana para poder celebrar o Dia dos Pais. E este foi mais um Direto da Redação, trazendo informações aqui do Oeste Catarinense para você.